O meu sonho morreu, no ojo da sua cara, que não quero te ver nem de graça Falou que eu não valo nenhum real, e que tu não volta nem a pau Mas é só tu ligar pra mim, eu não resisto Eu queria viver, mas não consigo, é só me ligar, pera de capa Mas tem provado, eu vou parar, vai galera Mas é só você me ligar, que eu vou correndo te encontrar Mas é só você me ligar, que eu vou correndo te encontrar Que eu vou correndo te encontrar, que eu vou correndo me lascar Mas é só você me ligar Vai galera, é de Fortaleza, Ceará É alemão da pisagem, ajuda eu que a minha sogra morreu A minha sogra morreu porque deu churrasco dela, graças a Deus Falou que tô com dojo da faca Que não quero te ver nem ligar Falou que eu não valho um real E que tu não volta nem a pau Vai galera Mas é só tu ligar pra mim, eu não resisto Eu queria dizer não, mas não consigo É só me ligar, é na picadão Pra ter trabalho eu vou parar na sua cama Basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Basta você me ligar Que puder ajudar na minha caixinha aí, ó Que eu vou correndo Que puder colaborar com a minha caixinha, Deus abençoe Ajuda eu que a minha sogra morreu, ó Que eu vou correndo te encontrar E eu vou correndo te encontrar Vai galera É de Fortaleza, Ceará Vai mole, vai mole, vai mole Vai mole Aê Tem que poder colaborar com a caixinha na gente aí Vai, ajuda aí o caminhão Eu vou correndo, velho Calor tá demais, meu filho Obrigada e mais sucesso ao vivo